A Igreja Batista do Calvário A Igreja Batista do Calvário Pastor-Presidente Manoel José Custódio Organizador Diácono Assis Ferreira Venha e traga sua família Para participar deste culto ao ar livre E ser abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo Endereço Praça de Porto Grande em Meaíbe A Soares Motossom e Glauciana Designer Gráfico Divulga seus serviços, produtos ou eventos Anuncie aqui 28 999668189 Ou 999739019